Era uma vez que um rio chamado Arnoia nasceu na serra de todo o mundo. Era um rio de água muito limpa e em ele vivia muitos peixes e mariscos. Neste rio como havia muitos peixes, a Inês veio morar para o Herói. Durante muitos anos a Inês trabalha muito e pescava muitos peixes e mariscos. Logo ganhava muito dinheiro. Até que um dia a Maria mandou construir uma fábrica de subinicultura. Perto do rio Arnoia e depois da construção da fábrica, começou a água do rio a ficar polida e também deixaram de haver muitos peixes. A fábrica de tempos a tempos começou a fazer descargas dos seus esgotos para o rio e começaram a aparecer peixes mortos. Os pescadores preocupados com a quantidade de peixes mortos decidiram doflar para a GNR. Dela, pode-me ir ao rio Arnoia no Aranho. Existem muitos peixes mortos no rio. Sim, mas é para aí. O que aconteceu? Eu não sei, mas de manhã a água também estava suja e cheirava mal. Bem, vou recolher alguns peixes mortos e também uma amostra de água e vou enviar para a minha amiga Ana Margarina. Vamos ter de descobrir quem anda a polir o rio. Nos dias finos, continuou o mau cheiro e apareceu muitos peixes mortos. Passaram os dias, chegaram os resultados das análises da água e dos peixes mortos que mostraram de onde vinha a poluição. A Débora ligou para a Inês a informá-la. Boa tarde, Luís. Já chegaram os resultados das análises e nós já sabemos quem poliu o rio. Houve uma descarga dos desgotos da fábrica de suinicultura para o rio que matou os peixes. Obrigada pela ajuda que nos deram. O que vai acontecer à dona da fábrica? Vai ser chamada aos juízes e pagar uma multa de 500 euros. A Maria foi apresentar-se aos juízes no dia seguinte. Dona Maria não pode continuar a fazer descargas dos esgotos da sua fábrica para o rio. Senhor juiz, assim já não posso trabalhar. A Maria pode trabalhar sem poluir o rio Ornóia. Tenho de arranjar uma maneira de não enviar os esgotos da fábrica para o rio. Então vou enviar para onde? Para a rede dos esgotos. Tenho de melhorar as condições das descargas da sua fábrica. Não posso deixar o meu negócio fechar. Por isso vou melhorar a fábrica e vou ajudar a proteger o rio Ornóia. Daqui para a frente a Maria nunca mais voltou a fazer descargas para o rio Ornóia. Quando também começou a ajudar todos os pescadores e maniscadores a proteger o rio. A Maria nunca mais voltou a fazer descargações das descargas da sua fábrica. Transcrição e Legendas Pedro Negri